A Record TV faz 68 anos e ainda tem muita história pra contar. Se prepara, porque o jogo da convivência vai começar. Senta e aprende com a mamãe. 20 novos peões toparam o desafio. Agora o pão vai dourar. Enfrentar uma verdadeira selva de fêmea. Não toque em mim, cara. Só os fortes sobrevivem à panela de pressão. Atura ou surta, bebê? Direção, me conecta com a sede. Fique ligado na estreia da Fazenda Tudo A Ver. A nova temporada de Top Chef Brasil vai começar. E 15 novos participantes vão encarar a competição. Aqui eles vão dar tudo de si e apresentar seus melhores pratos. Ali por lá no confinado tá queimando. Mas tem também o confinamento na casa. O que tá acontecendo comigo, gente? Que faz esse reality culinário muito diferente de tudo que você já viu. Em breve, você vai curtir a estreia de Top Chef Brasil. Fique ligado que aqui tem muita novidade. Se é reality, é Record TV. 68 anos.